Boa tarde galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, ai moleque, eu tô muito de boa, tô de boa demais, 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 demais Graças a Deus tô muito de boa, porque galera, ultimamente nos últimos dias, nas últimas coisas, muita coisa legal tá acontecendo A gente alugou uma casa pra gente morar, e mano, muita coisa legal vai vir por aí nessa casa, o negócio vai ser louco, louco, louco Só que porém, eu ainda não tô morando na casa nova, ainda não tô morando na casa nova, porque eu ainda não consegui me instalar lá É, ainda faltam algumas coisas pra me se instalar lá na casa nova, e sem eu tá morando lá, é complicado morar lá Espero que vocês me entendem Mas mãe, que como assim, galera, eu preciso do meu computador e de uma cama lá, entendeu? E tipo assim, como eu vou continuar vindo na casa da minha mãe, dormindo com a minha mãe ali e tal Eu tive que comprar outra cama, pra ter uma na casa nova e pra ter uma na casa da minha mãe E a cama ainda não chegou, e vai demorar uns 3 dias aí pra chegar, só vai chegar, acho que lá pra terça-feira Hoje é que dia? Hoje é sábado, vai chegar lá pra terça, entendeu? E até lá não tem cama A internet já tá fumegando Só que... Se eu pegar e deixar lá o computador sem a cama, o que que acontece? Eu vou pegar e vou ficar editando vídeo pra vocês e fazendo os corre que eu faço E tipo, vai ficar de madrugada e tal, eu vou ter que ficar me locomovendo entre a cidade De madrugada e tal, pra... pra soltar vídeo novo Então eu acho que isso aí, se eu fazer isso vai acabar me atrapalhando Então é melhor ter um pouquinho de paciência e esperar a cama chegar, a bendita cama Pra gente conseguir mudar, não é verdade? E bom, lembrando, você que ainda não foi inscrito no canal, não esquece Se inscreve Nossa, espirrei, mano, que merda, hein? Saúde! Você que ainda não é inscrito no canal, não esquece Se inscreve aí, todo dia tem vídeo novo Todo dia E não é um vídeo não, tem um meio-dia e uns 5 da tarde E muita gente tava me perguntando Se eu me mudei da casa da minha mãe Por causa do namorado interesseiro Meu Deus do céu, será que foi, gente? Eu sei que, mano, esses dias atrás aí aconteceu o mó B.O. lá Que ele foi lá na frente de casa e começou a chutar tudo Começou a picudar o portão, galera Arrebentou o portão de casa Eu tive que trocar o portão de casa Agora é outro portão Coloquei um portão fechado, sabe? Que não dá pra ver do lado de dentro E que tem maior segurança Porque o portão que tava lá em casa Era mais simplesinho assim Era mais perigoso, né, mano? O namorado é interesseiro Foi lá, meteu o pé no negócio Arrebentou com tudo, tio Então eu fiquei meio ligeiro assim Eu falei, mano Ele já veio uma vez Ele já viu o jeito que é o portão Pra ele voltar de novo e querer entrar É dois palitos Dois palitos mesmo, né? Ó, tá tendo uma feirinha aqui, mano Eita O que que tem nessa feira aí? Não tem nada Tem pastel Pastel é bom Pastel é bom Pastel é, pastel é vida E, mano Se eu me mudei por causa dele Sim, eu me mudei por causa da namorada interesseira É porque, Mike Você mudou de medo, então Não de medo, galera Mas é porque Ele tava indo lá na casa Lá na casa dos meus pais Entendeu? Tava atormentando todo mundo É... E, querendo ou não Eu acabei, tipo assim Notando muita coisa assim Que a gente poderia mudar Se a gente se mudasse de casa Entendeu? E... Vamos ver se tudo vai dar certo aí agora É... A intenção dessa casa, galera É, tipo... Pra melhorar os vídeos, sabe? É... E também pra... Pra gente ver se a gente consegue fazer mais coisas Do que o... O normal já Não sei, né? Eu sei que, tipo assim É muito bacana você ter um espacinho já reservado pra você gravar Entendeu? É... As experiências que eu faço na XJ mesmo Sempre em roazinha de quebrada Sempre longe assim, sabe? E... Mano Já deu problema Tipo assim De eu ter que sair vazado do lugar Por causa de passar uns mano estranho num lugar É... É complicado Tipo assim A câmera que eu filmo Meus vlogs É uma câmera cara É uma câmera cara Não é uma câmera barata Ela custa 5 mil reais A câmera que eu gravo meus vlogs Entendeu? E eu tenho mó medo, mano De chegar alguém Tipo E roubar ela Ela é tudo que eu tenho E se alguém roubar Ela ferrou, mano Eu tô ferrado Eu perco a câmera E o prejuízo é enorme É enorme mesmo Então às vezes Pra nossa segurança A gente pega E fica mais... Mais tranquilo, né? E também que tem aquele lance de... Amadurecer, né galera? Amadurecer é... Tô... Eu sempre morei com a minha mãe Com o meu pai Eu sou filho único E eu acho que eu tenho muito costume besta Eu acho que eu tenho muito costume Que eu posso melhorar, sabe? Até porque morando sozinho Se tiver uma caixa no fundo de casa E você não tirar Ela vai ficar lá Entendeu? Ela vai ficar lá Mas se mudar Por causa da namorada interesseira Foi a mais-mais do ano, né? Meu Deus do céu Quem diria Namorada interesseira Filha da mãe Mas é nóis Pedir desculpa Até agora Não aconteceu nada de bizarro E ele também não voltou mais lá em casa, né? E também que agora Tá com outro portão lá em casa Então se ele bater lá na frente Ele não vai conseguir ver nada Pro lado de dentro E se ele pular pro lado de dentro Ainda tem a super câmera Mas eu acho que Vai ficar tranquilo agora as coisas Eu acho que agora As coisas vão ficar conforme Tem que ficar, né? Mesmo Tem que ficar tudo tranquilo Oremos Oremos Isso mesmo Oremos A feirinha tá aqui fumegando Parece pastel de flango Isso aí Quero pastel O que que tem ali? Pastel Tem fruta, tomate Tem combi Tem combi E tem uns tiozinhos Carregando as caixas É a feira, parça A feira da zona leste Ali, ó Tem pastel de flango mesmo Que tem açaí Pô, eu tinha que me patrocinar, hein, mano Já fiz propaganda, já Já pensou? Açaí É, XJ E, mano Depois tem esses rolos aí Sério mesmo Eu falei, ah, mano É melhor a gente mudar Vamos começar aí Uma nova jornada Pra gente Afinal, é Não quero que o canal cresça Quero que o canal cresça E Vamos nessa Vamos nessa Vamos na fim desse namorado Interesseiro Vamos acabar com essa história Tá acabado Em nome do Senhor Já era esse negócio E agora é bola pra frente, né, galera Bola pra frente O bagulho vai ser doido Vai ser doido, doido, doido O massa da Casa Nova, galera Que a localização é bem É bem top, assim Então eu acho que Os rolês de moto Pode, tipo assim Ficar mais da hora Futuramente Que daí eu posso Pegar as manhas Dos pontos, sabe? Porque, tipo assim Pra mim fazer qualquer rolê de moto Eu tenho que sair aqui Da zona leste de Londrina E atravessar tudo Se bem que a gente Atravessa Londrina Em 10 minutos Só que Atravessar Londrina Não é uma tarefa tão fácil Pra quem tem uma XJ Só o câmera Tipo assim Tem muita blitz em Londrina Muita blitz mesmo, sabe? E... Querendo ou não, né, mano Meu escape é Pedir pra perder o documento Da moto Quando você é parado Esse que é o texto Do meu escape Tem as ponteiras esportivas também Só que já teve um amigo meu Que perdeu Documento Com ponteiras esportivas Aí eu fico naquele negócio Assim, meio bugado, sabe? Tipo assim, mano Se eu colocar uma ponteira esportiva Vai dar na mesma Então acaba andando Só o cano Sei que, mano Sinistro Sinistro E... Quanto As perguntas Sobre o que Que eu vou fazer Com 4 milhões de inscritos Especial Mano A casa é especial, galera A casa é especial Não é barata Aquela casa lá Entendeu? Tipo assim Eu pensei muito bem Sabe? Na escolha Pensei muito bem Na escolha Por quê? Porque o valor da casa É a parcela De um carro e de uma moto Top, tá ligado? Só que É... O carro Vocês lembram Que eu falei Lá em casa Não cabe Não cabe, mano Não cabe Ah, Michael Mas eu vi no vídeo Lá da câmera de segurança Que cabe Porque tinha espaço O carro da minha mãe Não tava lá E se você reparar bem Tá uma moto Do lado da outra Se eu colocar um carro lá As motos tem que sair Do lugar que elas estavam E é aí que o bicho pega Entendeu? Porque não dá nem Pra abrir a porta direito Na hora que você faz isso Por isso que eu falo Que não cabe Não adianta nada Eu colocar lá E toda vez que a gente For ter que sair de casa É... Eu tenho que manobrar A XJ Today E o carro da minha mãe O meu carro Se eu tivesse, né? E uma moto Tipo assim Seria muito pica Ter uma moto Só que também seria Um gasto que Que tipo assim Seria só pra mais Agradar vocês mesmo Porque comprar uma Kawasaki A gente já tem uma XJ Vai fazer a mesma coisa Vocês acham que a XJ Não tem potencial pra isso? Quem acha isso Tá enganado Quem acha isso Tá enganado Essa aqui é a XJ6 Xoxota 6 O nome dela Xoxota 6 Né, filha? Essa moto aqui Tem potencial Demais Demais, demais Então Então é isso, galera Eu acho que Eu vou esclarecer Algumas dúvidas com vocês Vocês tem que ficar ligado No canal Porque hoje vai sair Outro vídeo Outro vídeo E, mano É eu trolando A Letícia Vocês vão ver o vídeo Que louco que vai ser Sai Às 5 horas No canal O vídeo Então vale muito a pena Você assistir, beleza? Bom Vamos encerrando esse vídeo Por aqui Se você gostou Deixa o like Minhas camisetas E as blusas do canal Tá no primeiro link Da descrição, beleza? Vamos nessa então Muito obrigado Todo mundo que tá acompanhando E até a próxima É nóis Valeu Fui Tchau 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 Tchau